Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica falando da expectativa do governo para a reunião do Mercosul no dia 7 de dezembro, a primeira depois da eleição de Milley na Argentina, mas ainda antes da posse do novo presidente. Mônica, bom dia para você. Oi Carla, bom dia, bom dia a todos, bom dia. Sheila, é o seguinte, o governo brasileiro está descrente da possibilidade de o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ser assinado até esse dia, até o dia 7 de dezembro, como foi estabelecido pelos dois grupos, tanto Mercosul quanto União Europeia, colocar esse prazo para tentar assinar finalmente esse acordo entre Mercosul e União Europeia, o acordo considerado o mais ambicioso já negociado entre os dois blocos, para facilitar o comércio entre os dois blocos, o que teria muitos impactos também na indústria, no investimento. Para você ter uma ideia, cerca de 90% dos produtos comercializados, insumos comercializados entre os dois países, não teriam tarifas de importação mais, quer dizer, um acordo muito importante e abrangente. Agora, por que não se assinaria esse acordo? Um dos principais obstáculos apontados seria a eleição do Milley, do Javier Milley, na Argentina. Ele está tomando posse no dia 10 de dezembro, e tanto a diplomacia brasileira quanto integrantes da equipe econômica, Carla, acham muito difícil que algo seja assinado pelos representantes da Argentina apenas três dias antes da mudança de governo, uma fase de transição. Quer dizer, os atuais representantes estavam seguindo a linha do governo anterior, do Alberto Fernandes, mas agora tem um novo governo e o Milley insistindo e dizendo que, inclusive, pode retirar a Argentina do Mercosul. Nesse cenário um pouco confuso, como se assina um acordo dessa abrangência? Os presidentes dos países que integram o Mercosul, eles vão... É uma reunião, essa reunião do dia 7 de dezembro, porque às vezes você tem reunião do Mercosul de funcionários de um escalão inferior, depois de chanceleres, essa reunião é uma reunião dos presidentes do Mercosul, estarão em tese todos os presidentes dos países do Mercosul. O Lula vai à presença do Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, é um incógnito, ele vai estar há três dias de entregar o mandato, pode ser que ele nem apareça. Portanto, a expectativa de diplomatas e também de integrantes da equipe econômica brasileira é de que, apesar da presença dos mandatários, apesar da importância da reunião, do período da reunião, vai ser um clima de fim de feira. O Brasil também vai estar entregando a presidência temporária do Mercosul, o Brasil exerceu a presidência do Mercosul por seis meses, vai chegar a hora de se despedir desse cargo. Portanto, é difícil que se feche um acordo, isso na opinião dos diplomatas que eu ouvi e dos integrantes da equipe econômica que eu ouvi. Agora, é impossível? Não é possível. O Lula está bem empenhado. O Lula, na própria segunda-feira, mesmo com a eleição do bilhete, telefonou para a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, para conversar sobre esses obstáculos. Apesar de todos os problemas, o presidente brasileiro não jogou a toalha, ele é um entusiasta do acordo, segue tentando manter a possibilidade desse acordo em pé, Carla. Até para tentar fazer a Argentina continuar no Mercosul, né? Exatamente, forçar, né? Forçar. Agora, esse acordo, ele precisa ser ratificado por todos os integrantes, todos os países dos dois blocos, o que envolveria mais de 30 países. Então, há essa dúvida, né? Também. E, además, Sheila, quer dizer, você já começar assinando um acordo contra o presidente de um país, ainda que ele não seja ainda o presidente, a possibilidade de melar depois é muito grande, né? Então, são muitas pontas para serem amarradas. Agora, os mesmos diplomadas que me falaram que acham que é difícil que se feche o acordo agora, já, né? Dizem que hajam também, duvidam um pouco do Milley de querer sair do Mercosul. Porque o Mercosul traz muitos benefícios para a Argentina, em especial no comércio com o Brasil. Então, o que ele ganharia saindo do Mercosul, né? A gente já viu aí entrevistas da... Agora não me vem o nome, mas da cotada para ser a chanceler dele, minimizando um pouco as falas dele, dizendo que, na verdade, a Argentina quer negociar com diferentes blocos, sem ter as amarras do Mercosul, mas que o Mercosul é importante, quer dizer, tudo agora está em compasso de espera. Uma grande expectativa sobre se ele vai manter todas as posições que ele sustentou na campanha eleitoral ou se ele vai recuar de algumas. A gente viu aí que fechar o Banco Central, ele continua dizendo que vai fechar o Banco Central, né? Vai diminuir ministérios, vai terminar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério de Mulheres, quer dizer, segue sustentando isso. Mas ainda não tomou posse. Então, há toda uma expectativa. sobre os passos dele para depois ver as reações, né? Precisa esperar o que ele vai fazer de concreto, não dá para reagir a discurso. É possível reagir a atitudes concretas e é o que se está esperando. Imagine se ele, de repente, né, o Sheila, refaz todo o raciocínio dele sobre o Mercosul e decide assinar esse acordo. Não sabemos, né? Estamos conhecendo agora o Milley presidente, a gente só conhecia o Milley candidato. Portanto, tem que esperar. E há também obstáculos ainda, né? Ainda justos a serem feitos com a própria União Europeia, sobre questões do meio ambiente. Então, ainda não está tudo fechadinho para assinar. Por isso que tem essa dúvida grande se é possível, em tão poucos dias, se chegar a acordo com todas as partes. A chanceler sobre a qual você falou é a Diana Mondino. É isso que deve assumir relações exteriores da Argentina, é isso, né? É, o que estava contado diz a imprensa argentina. Eu me fio com a imprensa argentina, mas ela está aparecendo como contada, já deu entrevistas nessa área internacional. Então, e minimizando um pouco aí as falas dele, né? Ontem até tinha uma piada que eu vi circular nas redes sociais, porque o Biden não teria cumprimentado o Milley, né? Daí a situação do Milley não está nada fácil. Ele não quer falar com a China e os Estados Unidos não querem falar com ele. Então, como é que ele vai fazer? Ele não quer falar com o Brasil, não quer falar com não sei quem, não quer falar com não sei quem, não sei quem não fala com ele. Não é assim que se governa um país. É, vai ter que falar, vai ter que falar, né? E coinha, né, gente? Chega disso.